O que define quem pode se lutar? Pra conhecer você vai ter que provar Quem não acredita só lamenta Só no vida quem experimenta Se fosse torceria a primavera Muito além do que a gente espera Se fosse outra já me bastaria Mas é o mar que era mergulhar Na graça Na graça Ajuda a gente agora Não importa o que eu faça Não importa o que eu diga Seu amor por mim não falha Sua graça é maior que a minha Pela graça eu salto o som Pela graça de divino 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 Pela graça não me liberou Pela graça de divino Pela graça de divino Pela graça de divino Pela graça de divino Pela graça, pela graça o salto chão Pela graça o libertador Deus jamais me recebou Mas pela graça, pela graça Pela graça, nós somos nós Por isso, não é que ela não vem do céu Mas pela graça, por favor, que nós estamos aqui A graça Aplausos, Senhor Jesus